Neste vídeo, aquilo que pretendemos é olhar para estes números que aqui temos e classificá-los. Isto é, indicar a que conjunto pertencem. E que conjuntos de números é que já conhecemos? Temos, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Os números naturais. Recordam-se quais são estes números? Os números naturais são os primeiros com que começaram a trabalhar. São os números que utilizamos quando queremos indicar uma quantidade de objetos, por exemplo. Podemos não ter nenhum objeto e temos o zero. Ou podemos ter um, dois, três, quatro, por aí fora. São estes os números naturais. Depois, mais tarde, introduziram a noção de números inteiros. Recordam-se? Pegámos nos números naturais e acrescentámos números negativos. Tínhamos, então, os números inteiros que continham todos os números naturais e tinham ainda os simétricos de todos os números naturais positivos. Isto é, se aqui tínhamos, por exemplo, o 1, aqui, para além do 1, também vamos ter o menos 1. Se aqui tínhamos o 2, aqui também vamos ter o menos 2. Em termos práticos, são todos os números que podemos escrever, sem precisar de usar uma fração ou uma vírgula para os representar. Além destes, falaram também de números racionais. Números, números racionais. E este é um conjunto ainda maior que o dos números inteiros, porque tem nele todos os números inteiros, mas tem ainda todos os outros números que podem ser escritos recorrendo a uma fração. Porquê racionais? Porque uma fração, no fundo, é uma razão entre dois números. Se conseguirmos escrever um número na forma de uma fração, com um denominador inteiro e um numerador inteiro, então temos um número racional. Estes números podem também ser escritos recorrendo a vírgulas. E, nesse caso, ou tem um número de casas decimais finito, ou se o número de casas decimais for infinito, então terá de ser uma dízima infinita periódica. Isto é, teremos de encontrar um algarismo ou um conjunto de algarismos que, a partir de um dado momento, se repete infinitamente. Além disso, cada um destes conjuntos de números tem um símbolo próprio. Recordam-se desses símbolos? Para os números naturais, o símbolo utilizado é um N, um N maiúsculo com um traço vertical antes da primeira perna. Para os números inteiros, o símbolo utilizado é um Z maiúsculo, também aqui com um traço adicional. E, para os números racionais, utilizamos o símbolo Q, um Q maiúsculo aqui com um traço adicional também. Então, agora, vamos olhar para cada um destes números e tentar perceber a qual destes conjuntos pertence. Vamos, então, olhar aqui para o 3. Ora, o 3 é um número que poderíamos recorrer para indicar uma quantidade de objetos, por exemplo. Eu tenho 3 canetas, por exemplo. Então, o 3 vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Mas o 3, para além de ser um número que eu posso usar para designar uma quantidade de objetos, também é um número que conseguimos representar sem recorrer a uma fração ou uma vírgula. Então, o 3 também é um número inteiro. Então, o 3 também pertence aos números inteiros. Isto porquê? Porque, tal como dissemos anteriormente, todos os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. O que estamos a dizer é que os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Além disso, também posso escrever 3, por exemplo, como sendo 3 sobre 1. E, nesse caso, também consigo representar o 3 na forma de uma fração. O que me diz que também o 3 é um número racional. O que faz sentido, porque dissemos que todos os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E, portanto, se o 3 é um número natural, então o 3 também é um número inteiro e o 3 também é um número racional. Vamos agora olhar para o menos 5. Temos aqui o menos 5. Ora, o menos 5 eu posso escrevê-lo como menos 5 sobre 1. E se posso representar este número na forma de uma fração, então o menos 5 é um número racional. Mas também o posso representar como está aqui, sem recurso a uma fração e sem recurso a uma vírgula. Portanto, o menos 5 é um número inteiro. E será que posso avançar também para aqui? Será um número natural? Não, porque neste caso já estamos a falar de um número negativo. Portanto, vou arrumar aqui o menos 5. O menos 5 é um número inteiro e é um número racional. Mas já não é um número natural e, portanto, fica fora deste conjunto. Agora, temos 0,25. 25 centésimas. Ora, aqui temos um número que é positivo, mas precisamos de uma vírgula para o escrever. E temos um número finito de casas decimais. Ora, se temos um número com uma vírgula e duas casas decimais, então estamos a falar de um número racional. Estamos a falar de um número que pertence aqui aos números racionais, 0,25. E este é um número que está aqui escrito na forma de dízima, mas que também podemos escrever na forma de fração. Por exemplo, se isto são 25 centésimas, uma possibilidade é escrever 25 sobre 100. E esta é uma fração equivalente a este número que aqui temos inicialmente. E teríamos outras formas de escrever 0,25. Também é, por exemplo, 1 quarto. E lá temos o número escrito na forma de uma fração, logo, um número racional. Agora, temos 22 sétimos. Ora, temos um número escrito na forma de uma fração, logo, um número racional. Vamos escrever aqui, 22 sétimos. E aqui, o que é que temos? Recordam-se o que indicam estes parênteses? Indicam-nos que temos uma dízima infinita periódica. E o período é 13. Quer dizer que este número é igual a 0,27. 13, 13, 13, 13, 13, 13. E o 13 continua infinitamente a repetir-se. E dissemos que quando temos uma dízima infinita periódica, estamos perante um número racional. Então, vou arrumar aqui o 0,27, 13. Por último, temos o número 14 sétimos. Ora, temos um número na forma de uma fração, logo, um número racional. Vou arrumá-lo aqui, 14 sétimos. Mas, o que significa este traço de fração? Este traço de fração também nos pode indicar uma divisão entre o numerador e o denominador. Ora, se isto nos indica uma divisão, quanto é 14 a dividir por 7? 14 a dividir por 7 são 2. Ora, se 14 a dividir por 7 são 2, onde é que iríamos arrumar o 2 aqui neste nosso diagrama? Ora, o 2 é um número que não precisa de vírgula nem de fração para ser representado e é um número positivo. É um número que poderíamos usar para indicar uma quantidade. Logo, o 2 é um número natural. E, portanto, temos de ter cuidado com algumas frações que nos são apresentadas, porque, na realidade, o que aqui temos é um número natural disfarçado de fração. Então, vamos apagar daqui o 14 sétimos, porque, ainda que seja verdade que se trata de um número racional, é aqui que o temos de escrever. 14 sétimos é um número natural, porque 14 sétimos é uma representação possível do número 2. E 2 é um número natural. Mas não se esqueçam, dissemos que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Logo, 14 sétimos também é um número inteiro. E dissemos também que os números inteiros estão contidos nos números racionais. Logo, 14 sétimos também é um número racional. Foi por isso que desenhámos este diagrama, incluindo dentro dos números racionais todos os números inteiros, que, por sua vez, também contém todos os números naturais. Qualquer número que pertença a um dos conjuntos menores terá necessariamente de pertencer também aos conjuntos onde o menor esteja contido. Todos os números que pertencem a este conjunto estão dentro deste, e, portanto, também pertencem a este. Todos os números que estão dentro deste conjunto, que são inteiros, estão também dentro deste conjunto, e, portanto, são também racionais. E agora, só para agoçar a curiosidade, será que existem outros conjuntos ainda maiores do que os números racionais? Será que também os números racionais vão estar contidos noutros conjuntos ainda maiores? Vou-vos já dizer que sim, vão! Mas isso fica para mais tarde.